Vocês chegam no vilarejo, vocês veem na distância lá o Vanderlei, o vilarejo está completamente vazio, o Vanderlei estava terminando de bater, falar com uma casa e subir na direção da igreja. Vocês viram que o cara é que esquisito lá no fundo, batendo nas casas? Ele está batendo nas casas? O que ele está fazendo? Mas se todo mundo na igreja ele vai ficar batendo em casa? Sei lá. Você quer avisar para ele ou deixa para lá? Não, que isso, esquisito, deixa ele lá. O cara é que é injustiçado, né mano? Ele é maluco demais. Só me ofendem. Agora você entende o Quinha. É foda. Eu sou Tim Quinha agora. Quando jogar de Dante eu vou me matar, hein, se tremei. Eu me jogo nos braços dele. Seu pai deve...